Olá, eu sou a Nathalie, regente do Coral Semade, e hoje eu vim falar um pouquinho da música Noite Igual, que nos faz refletir como tão importante foi aquela noite em que Jesus, nosso divino amigo e mestre, nasceu e que trouxe tantos ensinamentos, tantos conhecimentos para cada um de nós, na nossa marcha da evolução, e que essa noite possa estar em nossos corações todos os dias, todos os momentos da nossa vida, não só no Natal, que possamos relembrar desse divino amigo e nossas ações, pensamentos, entre os nossos familiares amigos. Que vocês tenham um ótimo Natal! Noite Igual Não haverá Não haverá Neste mundo E o céu Não virará Outra vez Irmão Dia De festa Se terá Se terá Anjos cantando É Natal Nasceu Cristo O Mestre Este mundo Para Este mundo Para mostrar Que o coração Há um lugar para Todo Todo Irmão Se Custo Sem raça Sem distinção Te Damos Graças Talvez Irmão O Nasceu Entre 32 Entre Cada Dia Que Vem Juntos Com Sol Trazendo Paz Esperança de ter outra noite igual noite igual não haverá neste mundo céu não haverá outra vez igual dia de festa 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 Jesus rasgos o Senhor sinto julgou Para mostrar que o coração há um lugar para Todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção Tira-nos graças ao mestre irmão O povo nascer entre nós a cada dia Que vem junto com o sol Trazendo paz e esperança de ter outra noite Tira-nos graças ao mestre